Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem matou Yevgeny Prigozhin? A 25 de junho, dois dias depois da rebelião fracassada da Wagner na Rússia, David Patriots, antigo diretor da CIA, antecipava o risco de vida que Prigozhin tinha passado a correr por desafiar Putin. Dizia que o líder dos mercenários devia ter cuidado quando estivesse perto das janelas abertas. Percebe-se por isso que, quando um avião do próprio Prigozhin caiu nos arredores de Moscovo, exatamente dois meses depois da rebelião, matando todos os ocupantes, poucos tenham recebido a notícia com surpresa. A morte de Prigozhin foi confirmada apenas horas depois, mas de fontes oficiais nenhuma palavra sobre a causa da queda do aparelho. Há, por isso, perguntas por responder. O avião caiu por acidente ou foi abatido? Se foi um ato intencional, quem o ordenou? Por outro lado, o que ganha Putin com esta morte? E que reação esperar do grupo de mercenários que Prigozhin liderava? Vou conversar com Kátia Bruno, jornalista de Internacional do Observador e autora do podcast Um Espião no Kremlin, que conta a história de como Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e terminou na invasão da Ucrânia. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vinda, Kátia. Olá, Sara. A Rússia abriu uma investigação à queda do avião onde seguia Prigozhin. Tem alguma credibilidade a hipótese de ter sido apenas um acidente? Essa é uma opção, como todas as outras, no sentido de que ainda é muito cedo para conseguirmos perceber exatamente o que é que pode ter acontecido, até mesmo em termos da investigação de quem está no terreno. Uma fonte de investigação disse mesmo a um jornal russo que todas as hipóteses estão em cima da mesa, quer um acidente, quer uma ação deliberada e externa contra o avião. Agora, há sinais que podemos interpretar. Temos neste momento notícias que indicam que poderá ter havido aqui, ou pelo menos essa é uma possibilidade que tem alguma força, uma intervenção do sistema de defesa antiaérea russa. Foi isso que garantiu um responsável acidental da Financial Times. Foi também isso que os próprios membros do Grupo Wagner avançaram logo assim que saiu a notícia da queda do avião. Disseram imediatamente nos seus canais de Telegram que teria sido isso que aconteceu, que o avião teria sido abatido pelo próprio exército russo. E porquê que, mesmo ainda sem certezas, parece óbvio para tanta gente, como para a Casa Branca, por exemplo, que dá isso a entender que o avião foi abatido e por ordem de Putin? Sim, Joe Biden disse logo, reagiu poucas horas depois da notícia, a dizer que não há nada que aconteça na Rússia que Putin não saiba, que Putin não esteja de alguma forma por trás e, portanto, os Estados Unidos quiseram aqui muito claramente dar a entender que esta podia ter sido uma ação deliberada do Kremlin. E isso assenta, sobretudo, no historial de Vladimir Putin como presidente na Rússia. Há vários inimigos que morreram em circunstâncias suspeitas ao longo do tempo e até recentemente, desde que a guerra na Ucrânia começou, temos visto notícias de muitos oligarcas, geralmente a caírem de janelas, em circunstâncias que não são explicadas, não são bem entendidas e que fazem sempre lembrar-nos que Vladimir Putin já várias vezes verbalizou que não lida bem com pessoas que acha que são traidoras, de alguma forma. E Perigogine aparentemente encaixa-se nessa categoria se pensarmos que ele liderou uma tentativa de rebelião contra o próprio Putin. Isso significa que, se tivesse sido de facto uma ordem de Putin, e mais uma vez estamos a especular, é difícil ter ainda informações sobre isso neste momento, a morte de Perigogine era uma questão de tempo? Muitos analistas e até fontes do Kremlin têm dito a jornais russos que era estranho que Perigogine se passeasse por Moscou e por São Petersburgo, como te fez ao longo dos últimos meses, depois de ter tentado liderar uma tentativa, na prática uma tentativa de golpe de Estado, dizendo claramente que queria afastar-se de Vladimir Putin. A tal marcha sobre Moscou. Precisamente. E quando a tentativa de rebelião foi contida, o Putin veio fazer um discurso a dizer que os responsáveis iam ser severamente punidos. E, na verdade, depois na prática não foi isso que vimos. Houve amnistias para todos os envolvidos, Perigogine continuou a fazer as suas viagens entre a África e a Rússia, houve aquela espécie de acordo com a Biela-Rússia para dizer que está tudo bem, e Perigogine nem sequer ficou na Biela-Rússia, continuou a ir para a Rússia. Ao ponto de alguns até terem achado que, afinal, tinha sido toda uma encenação combinada entre Putin e Perigogine. Precisamente. A vontade de Perigogine fez com que essas suspeitas surgissem, porque parecia estranho, tendo em conta o historial de Putin, que ele perdoasse a Perigogine numa ousadia daquelas. E, na verdade, pode ter perdoado isto ter sido num acidente, ou pode ter resolvido fazer alguma coisa. A verdade é que este acidente acontece no mesmo dia em que uma outra figura, sobre a qual recaem os suspeitas de ter estado, de alguma forma, ligada, ou de ter facilitado aquela marcha sobre o Moscovo, também foi castigada. Acredita-se por isso? Sim, o general Surovikin estava desaparecido, em parte incerta, desde a tentativa de rebelião. E agora, esta semana, tivemos a informação, primeiro, informalmente, através de alguns jornalistas russos, e agora, parece que de forma mais oficial, embora ainda ninguém tenha visto o decreto, formalmente demitido, do comando das forças aéreas, das forças armadas russas, na Ucrânia. E, portanto, duas figuras que há suspeitas de terem tentado afastar Putin são, hoje, neste dia 23 de agosto, afastadas também. Um da cena política, o outro de qualquer intervenção daqui para a frente. Há pouco falavas de como Putin tem, vamos dizer assim, dificuldade em lidar com os traidores, as pessoas que colocam em causa o poder dele. O segundo episódio do podcast Um Espião no Kremlin, de que és autora, e que estamos, nesta altura, a publicar, o quarto episódio sai na próxima terça-feira, fala precisamente dos traidores. Todos eles aprenderam uma lição. Perigogine não aprendeu com a lição dos outros? Perigogine sempre foi uma figura muito peculiar. Ele não é uma figura típica dos corredores do Kremlin, não é um burocrata, não é um militar, é um tipo com cadastro, que fez alguns negócios na área da restauração, teve sucesso, conheceu as pessoas certas, e acabou por ter uma influência que provavelmente nunca imaginou na vida que teria, no poder político. E muitas vezes essas figuras também pensam que podem ter características diferentes das outras que precederam, não é? E talvez aqui Perigogine tenha sobreestimado as suas próprias capacidades e achado que conseguia, por um lado, derrubar Putin com a tentativa de rebelião, achou talvez que era uma figura mais popular e que teria apoio de várias patentes do exército. Isso não aconteceu. E depois, por outro lado, também pode ter avaliado mal a reação de Putin, o à vontade com que ele se passeava pela Rússia nas últimas semanas. Faz parecer que ele acreditou seguramente nas garantias que Vladimir Putin lhe deu depois dessa tentativa de rebelião e provavelmente pensou que o laço que tinha criado com Putin era mais forte e que garantiria que ele teria um desfecho diferente. Já voltamos à conversa com Cátia Bruno, jornalista internacional do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber o que é que Putin ganha, ou perde, com o desaparecimento de Perigogin. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um Espião no Kremlin é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Kátia Bruno, jornalista do Observador, especialista em temas internacionais. Kátia, seja ou não seja o responsável pela morte de Perigogin, continuamos apenas a colocar hipóteses, o que é que Putin ganha com tudo isto? Bom, mesmo que Putin não seja o responsável, criou-se essa ideia, ou pelo menos essa ideia vai colar-se à pele. E isso joga a seu favor, no sentido em que quaisquer outras figuras dentro da Rússia que tenham a ambição de tentar fazer algo semelhante ao que Perigogin fez, agora vão certamente sentir-se muito mais intimidadas e, portanto, Putin ganha aqui uma aura de líder reforçado e que está muito mais em controle da situação política dentro da própria Rússia do que alguns podiam pensar. Havia muita gente que nos últimos tempos dizia até uma perigógena andar a passear-se sem qualquer problema, sem medo. Isto talvez significa que Putin esteja fraco, esteja mole, já não tem ao Vigador dos Tempos. Essa ideia agora fica deitada por terra, mesmo que Putin não tenha tido nada a ver com isto. E, portanto, essa parte julgará certamente a seu favor. Mas há também outra ideia que sai reforçada de que não se pode confiar na palavra de Putin, porque, aparentemente, e se Putin tiver alguma coisa a ver com isto ou não tendo se esta imagem lhe ficar colada à pele como dizias, ele tinha um acordo com o perigógeno no qual o perigógeno podia voltar à sua vida de forma mais ou menos normal e nada acontecia e isto termina assim com a morte e a queda de um avião. Quando olhamos para possibilidades de negociação e de acordos e de cessar fogos na Ucrânia, isto não dificulta ainda mais e fragiliza ainda mais Putin aos olhos da comunidade internacional? Mas Putin já está fragilizado junto à comunidade internacional no sentido do valor que a sua palavra tem. Se pensarmos que ao longo de todos os meses antes da invasão de Larga Escala, Putin garantiu repetidamente que não tinha intenções nenhumas de fazer uma guerra na Ucrânia, disse durante durante anos que não tinha nada a ver com o conflito no Donbass, quando a Crimeia foi anexada negou inicialmente que a Rússia tivesse alguma coisa a ver com isso e portanto essa falta de credibilidade na sua palavra a nível internacional já existe. A nível interno aquilo que as figuras que circulam dentro do Kremlin sabem é que pouco importa a palavra de Putin. Há regras não escritas que toda a gente sabe que não devem ser quebradas e uma delas é não desafiar o grande czar. Ainda antes da confirmação da morte de Perigogine houve ali um momento de dúvida sobre se ele estava ou não dentro do avião mesmo que o nome deles estivesse na lista de passageiros a Wagner fez saber que iria vingar-se prometeu aliás uma nova marcha sobre Moscou. O que é que nós devemos esperar da reação dos homens de Perigogine? Veremos se vão cumprir aquilo que disseram ou se vão repensar a sua posição ou seja se a Wagner mantiver esta postura de vingança por ter visto não apenas Perigogine mas também o seu número 2 que é um fundador e que é uma figura muito relevante na estrutura da Wagner Dmitry Utkin também morreu nesta queda se os homens da Wagner quiserem de facto vingar-se dessas mortes o Kremlin pode ter aqui um problema porque terá uma série de soldados treinados unidos num propósito que podem querer de alguma forma vingar-se mais uma vez do que aconteceu aos seus líderes E podem ter aliados por exemplo no exército russo militares que eventualmente também tivessem alguma afeição por Perigogine e que possam juntar-se ou querer juntar-se essa vingança Eu diria que esse é o cálculo que eles estarão a fazer neste momento ou seja a Wagner por si só provavelmente não teria capacidade de derrubar o governo russo aliás foi isso que vimos em junho na tentativa de rebelião mas Perigogine é uma figura popular é uma figura popular junto de muita gente no exército russo junto de muitas fações mais radicais que acham que a guerra na Ucrânia já devia ter sido vencida pela Rússia e que acham que Putin não está a ser duro o suficiente e se essas fações se juntassem a um movimento eu diria que aí Putin deveria ter algo a temer agora não é líquido que todas estas estrelas se alinhem e que estes grupos que têm interesses muito diferentes que não têm um líder claro de repente consigam montar um movimento que derrubou um líder parece-me que isso pode ser muito difícil de executar agora estamos obviamente em terreno muito imprevisível e muito perigoso essa é aliás uma questão importante de que falavas agora mesmo que tem a ver com o líder porque além de Perigogine como também já disseste também morreu o número 2 da Wagner na queda deste avião e não era o número 2 qualquer era um fundador o que lhe dá também um papel simbólico se o grupo tiver sido de facto decapitado como parece que aconteceu tem alguma possibilidade de reagir de forma minimamente organizada mesmo que tenha o apoio de outras pessoas parece-me difícil no sentido em que o Kremlin já estava independentemente do que vai acontecer a perigóis já estava a tentar substituir-se ao próprio grupo Wagner por exemplo nas operações em África e também na Ucrânia surgiram muitos dados ao longo dos últimos dois meses de que o Ministério da Defesa liderado pelo Ministro Shoigo estava a fazer uma série de contactos com os regimes africanos onde há soldados da Wagner ainda ontem por exemplo terá havido uma viagem à Líbia por parte de representantes do Ministério da Defesa para tentar arranjar uma forma de o exército russo substituir a presença da Wagner nesses locais agora a forma como essa substituição estava ou não a ser bem sucedida é uma incógnita e portanto não é óbvio que o Kremlin conseguisse rapidamente tomar o lugar da Wagner que tem ocupado esse espaço sobretudo em África já há muito tempo com muito sucesso com laços próximos com os próprios líderes destes governos africanos perigógena era uma ferramenta importante nessa espécie de relações públicas e que não é automaticamente substituída uma força de elite militar uma força brutal muitas vezes que recorria recentemente como vimos a prisioneiros condenados para enviá-los para a linha da frente não é assim tão fácil de repente substituir uma máquina oleada de guerra e achar que é possível afastá-la totalmente quando ela de facto é essencial para alguns dos objetivos do Kremlin E é possível uma terceira via em que essa máquina oleada se mantém mas a sua liderança é substituída por pessoas próximas de Putin em que ele sabe que pode mandar mantendo o controle sobre a Wagner? É uma hipótese não é certa é que essa liderança agrade às bases e portanto teríamos de esperar para ver é interessante que nos últimos meses o portavoz do Kremlin Dmitry Peskov tinha dito já algumas vezes que era importante legalizar a Wagner o Kremlin para a primeira vez depois da tentativa de rebelião assumiu que a Wagner não está legal embora isso fosse do conhecimento público já há anos desde sempre isso agora foi assumido e foi dito e na altura isso até pareceu um pouco estranho porque agora de repente falar da legalidade ou não da Wagner provavelmente porque o Kremlin já estava aqui a antecipar uma forma de tentar tomar o controle deste braço armado e garantir que ele poderia funcionar de uma maneira que fosse mais ao encontro dos objetivos de Vladimir Putin que pelos vistos agora não eram os mesmos de Evgeny Prigozini Alguma vez Cátia e Bruno vamos ter a resposta à pergunta desta história do dia quem matou Evgeny Prigozini Se eu tivesse de apostar colocava o meu dinheiro todo em que não porque também nunca soubemos definitivamente quem matou Litvinenko no Reino Unido o antigo espião Sergei Skripal a jornalista Ana Politkovskaya e portanto há muitos homicídios na Rússia que nunca tenham um verdadeiro autor apontado se conseguiremos sequer perceber se isto foi um homicídio ou não eu aposto o meu dinheiro em que nunca nunca viremos a saber Obrigada Obrigada eu Cátia Bruno A música do genérico é do João Ribeiro Eu sou a Sara Antunes de Oliveira Até amanhã